Nesta semana em Nação. Como a história e personagens negros foram usados pela literatura ao longo dos anos para fortalecer a desigualdade. E como contadores de histórias estão trabalhando para reparar esse erro e as perdas para todos nós quando conhecemos uma história única. A consequência da história única é essa, que rouba as pessoas da dignidade. Nossa, a nossa história, a história do povo brasileiro, né? É uma história riquíssima. E ela começa com os índios e com os negros. Essa história única está presente no dia a dia e ela não pode estar presente nas artes e na literatura. Nação, neste sábado, 10 da noite.